Bom dia, crianças! Tudo bem? Tudo legal com vocês? Vamos iniciar mais um dia de aula pedindo a presença do nosso bondoso Deus, porque sem Ele nós não somos nada. Nós precisamos dEle para viver, para respirar. Se nós estamos aqui, gratos devemos ser a Ele pela vida que Ele nos concede a todos os dias. Todo dia que amanhece, Deus nos dá essa bênção de termos a nossa vida. Então vamos lá, vamos orar e pedir para eles as bênçãos de Deus hoje, para mim e para você. Oremos! Bondoso Deus, Senhor Jesus, muito obrigada pela vida e pela saúde. Fiquem conosco agora nesta aula, nos ajudando a aprender mais de Ti, através das notinhas, da arte, das cores, dos sonhos. E tudo de bom, Senhor, que Tu tem nos proporcionado. Abençoe as nossas vidas, a nossa família, a nossa saúde, a nossa escola e tudo, Senhor, ao nosso redor. Fique conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, hoje nós vamos voltar ao nosso escudo do capítulo 11, Forte, Fraco, Grave e Agudo. E nós vamos hoje fazer as páginas 48, 49 e 50. E esse nosso assunto nós já estamos, olha, ouvindo, assistindo, antes, outras aulas anteriores, né, sobre os sonhos graves e agudos, fortes e fracos. Mas vamos lembrar, sempre é bom a gente lembrar, né? Lembra daquela musiquinha que eu ensinei para vocês? Vamos cantar? Ela diz assim, Olha só para mim, eu agora vou cantar Com a minha voz eu vou brincar Grave, agudo, grave, agudo Eu não vou me atrapalhar Lembrando que o grave é aquele som forte, grosso E o agudo é aquele som que fica lá no alto, fininho Que normalmente dói lá no nosso ouvido E também nós vamos ouvir os sonhos, né, Forte e fraco Vamos lá fazer com a mãozinha Forte Fraco Muito bem Então agora você vai pegar o seu livro lá na página 48 Tá bom? Vou esperar você pegar o seu livrinho E aqui eu tenho vários sons, fortes e fracos, graves e agudos Nós temos os sons fortes e fracos E nós vamos usar os adesivos que está lá na página 91 Esses adesivos aqui, olha Que tem as palavras escrito forte e fraco E grave e agudo Eles estão separados por cores Então você vai retirar isso aqui da página 91 Que nós vamos usar aqui na página 48 Então como será a nossa atividade? Nós vamos ouvir o som agora E você vai dizer se ele é um som forte ou um som fraco Digamos, abelha Nós vamos ouvir o som da abelha Se ela tiver o som fraco Qual é a cor que está aqui? Roxinho, né? Então você vai procurar a palavra fraco Que está na cor roxa E vai colar aqui dentro da abelha Tá certo? Então nós vamos fazer juntos agora Tá certo? O passo a passo da página 48 Então vamos lá Preste bastante atenção Então vamos lá agora, crianças Ouvir o primeiro som O som da abelha, né? Então ela tem um som o quê? Fraquinho Então você vai pegar aqui a palavra fraco Que está em roxo E colar aqui na abelha Já colei o meu, tá vendo? Vamos ouvir agora o próximo som Ah, o som do leão, né? É fraco ou é forte? Forte, né? Então você vai pegar aqui o adesivo forte Na cor roxa E colar aqui no leão Vamos lá A gente retira E vai colando Vamos Agora vamos ouvir o próximo som E vai colar aqui no leão Aleluia 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 Muito bem Essa soprano aqui, olha Ela está cantando sozinha, né? Se ela estiver cantando sozinha Ela tem um som forte Mas nós vamos fazer a comparação Quando uma pessoa está cantando sozinha E o coral está cantando junto Normalmente o coral Devido a ter muitas Muito mais pessoas Eles vão cantar muito mais forte, né? Então aqui A soprano Nós vamos colocar fraco Procure lá A palavra Roxinha, né? Fraco Está aqui Você retira o adesivo e cola E o coral Você vai colocar forte Quer ver? Vamos comparar Fraco Para ela Viu? E forte Para o coral Porque são Mais pessoas juntas Cantando E o coral E o coral Para o coral Para sempre Eterno 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 Aleluia 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 Legal, né? Agora nós vamos ouvir os próximos sons Vamos ver quem tem um som mais fraco E mais forte Olha só Guitarra Bateria, né? É um som bem legal Um som bem forte Geralmente as meninas gostam bastante Vamos agora comparar com o próximo som O som aqui do violino Vamos comparar Ele é mais fraquinho em comparação com o som da bateria, né? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos colar as palavras Aqui, né? Agora tá tudo ok Então você vai fazer essa atividade Fotografar E adicionar na classe Agora vamos passar para a página 50 Depois a gente faz a 49, tá? Então vamos lá Então, crianças Aqui na página 50 Está falando o quê? Ouçam os sons e façam um X No som forte Aqui na primeira questão Na questão 6 Então nós vamos ouvir o som da torneira E o som aqui do piu e do trem E aí nós vamos fazer um X Quem tem o som mais forte Se é a torneira Ou se é o som do piu e do trem Então vamos lá Vamos ouvir Muito bem Já deu para a gente observar Que o som mais forte é o som aqui do piu e do trem Então você vai fazer um X bem grande aqui É igual como está o meu Tá bom? Então vamos lá Agora aqui na questão 7 Está falando Ouça os sons e faça um traço Embaixo do som fraco Então nós vamos ouvir aqui O som do chuveiro E aqui o som, olha Da britadeira, né? Ele está furando aqui o asfalto Então vamos ver qual dos dois Tem o som mais fraco E agora nós vamos fazer Um traço Embaixo da imagem Que tem o som fraco Então vamos observar agora Som do chuveiro E agora a da britadeira Muito bem Qual dos dois tem o som mais fraco? Acertou quem disse chuveiro Então vai fazer um traço Debaixo aqui, olha Do chuveiro Um traço bem grande Muito bem, crianças Agora aqui na questão 8 Está falando Ouça os sons E pinte o som grave Então nós vamos ouvir agora O som do violoncelo Do contrabaixo E da flauta Vamos ver qual dos dois Tem o som mais grave Se é o contrabaixo Ou se é a flauta Som da flauta E agora vamos Muito bem Qual dos dois tem o som mais grave? O contrabaixo Ou a flauta? Ah, é o contrabaixo Então você vai pintar aqui O contrabaixo Vamos ao próximo som Agora na questão 9 Está dizendo Ouça os sons E circule o mais agudo Vamos ver se é o leão Ou o passarinho, né? Você vai circular Leão, né? O som do leão E agora O som do passarinho Então qual dos dois Tem o som mais agudo Mais fininho? O leão, o passarinho E o passarinho, né? Então você vai circular O passarinho Igual como está o meu aqui Então, crianças Aqui na página 50 Nós vamos agora Ouvir os sons graves E agudos E nós vamos recortar As imagens Que estão lá na página 87 Essas imagens aqui Então como será A nossa atividade? Você vai ouvir o som Que vou deixar aqui na class E se o som for agudo Você vai colar As imagens aqui Do lado agudo Se os animais Os animais Instrumentos musicais Tiveram o som grave Você vai colar Deste lado aqui Então nós vamos Ouvir os sons Você vai ouvir Estou deixando aqui na class E você vai fazer Essa atividade sozinho Tá certo? Você vai ouvir os sons E descobrir Qual desses aqui Tem o som grave E o som agudo E aí você vai colocar Do lado certinho Se for agudo Se for grave Deixe o outro lado Aí você não esquece Fotografa as três atividades Na página 48 49 e 50 E manda pro Eclés E manda pro Eclés pra mim Pra eu fazer a correção Tá certo? Então hoje nós treinamos Bastante a nossa audição Me ouvindo os sons graves E abusos Fortes e fracos E pra concluir E pra concluir Você vai ó Fazer essa sua atividade Sozinho Mais uma vez Descobrindo Se o som é forte Fraco Se é grave Se é agudo Tá certo? Então por hoje é só E até a próxima aula Tchau, tchau